Começando a comparação, o Samsung Galaxy M55 5G é um smartphone com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 180 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S23 Ultra é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,3 cm de altura, 7,8 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 234 gramas. Na parte da frente, o M55 5G tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, um sensor de digitais na tela e câmera frontal de 50 megapixels. Já na parte da frente do S23 Ultra, temos display infinito de 6,8 polegadas Quad HD+, um sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do M55 5G, vem a câmera principal tripla de 50, de 8 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S23 Ultra traz câmera principal quádrupla de 200, 12, 10 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M55 5G foi lançado com o sistema Android 14 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o S23 Ultra veio com Android 13 e processador Octa-Core ligado com 12 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o M55 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o S23 Ultra também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o M55 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S23 Ultra conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 256 GB ou 512 GB ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do M55 5G são o design brilhante em tons metálicos e as câmeras com modo noturno e estabilização ótica. E os destaques finais do S23 Ultra são a caneta S-Pen integrada, as câmeras com foco a laser, estabilização ótica e zoom de até 100 vezes, e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o M55 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S23 Ultra pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal. E se inscreva no canal.